Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Chegamos à solenidade de todos os santos e santas de Deus. O que nos recorda que Deus é três vezes santo, ou seja, Ele é Santíssimo. Sendo o Deus vivo e verdadeiro, Ele existe desde sempre e para sempre. Sendo a fonte da vida, Ele é o Criador de tudo aquilo que existe. Nosso Deus é adorado e servido pelos anjos, reconhecido em toda a terra, glorificado pelos apóstolos e testemunhado pelos mártires. Com efeito, toda vez que nós recitamos o creio, professamos a fé no mistério da comunhão dos santos, que aponta para o intercâmbio de preces e orações entre a Igreja militante, padecente e triunfante. Nós, Igreja Peregrina, pedimos o auxílio da Jerusalém Celeste, a Igreja da Glória, para concluirmos e levarmos a bom termo nossa missão. Rezamos pela Igreja padecente, ou seja, pelos nossos falecidos, para que o quanto antes ingressem na sociedade dos bem-aventurados. E esta união de preces entre a Igreja no tempo e a Igreja na eternidade, recebe o nome de Comunhão dos Santos. Ao celebrarmos o dia de todos os santos e santas, o nosso olhar se levanta em direção à Igreja na Glória, a todos aqueles e aquelas que se encontram diante da face de Deus. E assim, recordamos a nossa vocação, pois a nossa vocação universal, a partir do batismo, é a santidade. E a santidade significa imprimir Cristo em nós, bem na linha, no Espírito, conforme expressou o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Esta solenidade nos recorda que os santos e santas são os grandes evangelizadores de ontem e de hoje. O que nos revela, à luz desta vocação, que existe apenas uma única tristeza, a tristeza de não sermos santos. Recordando sempre que sem oração não há santificação. Tanto mais crescemos na santificação, quanto progredimos na oração. Lembrando sempre que a oração é a fortaleza do cristão. Ela que nos capacita, nos move, nos impulsiona para o bem. E quem abandonar a oração, invariavelmente acabará abraçando a tentação. Enfim, ao celebrarmos a solenidade de todos os santos e santas, nos deparamos com a seguinte questão. Buscamos a felicidade ao modo do mundo? Ou procuramos a felicidade ao modo, ao jeito de Deus que espera de nós? Eis a pergunta que impõe-se. E iluminados por tão grande mistério, nos colocamos em oração diante de Deus. Senhor, que nos dai celebrar numerosos santos, concedei-nos, por intercessão da Igreja na glória, a plenitude da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos os que nos acompanham pelo canal 4, peça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fiquemos com Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria.